Jogando bola, Flamengo e Independente Del Valle, aqui no SBT. Eu só pensei... É, olha, tem gente vascaindo aqui que tá dizendo, eu sou independente, quer nem saber se é Brasil, né? Tá tudo certo, todo mundo tem lugar cativo hoje na telinha da TV Tambaú do SBT Libertadores, aqui na telinha da TV Tambaú. Olha...